Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, bora ir pra mais um vídeo? Sabadão, né? Tamo na área galera, olha só, a capitalização de mercado das criptomoedas nesse momento é 823 bilhões de dólares, você tem ali uma alta de 1.21% nas últimas 24 horas, Bitcoin aí vai mais uma vez tentar vencer essa resistência que ele tem nessa faixa de preço ali próxima dos 17 mil dólares, então você vê o Bitcoin com alta de 0.87% nas últimas 24 horas, Ethereum sendo cotado a 1.265 dólares com alta de 1.44% nas últimas 24 horas, e o nosso querido BNB que se recuperou bem ali, né, diante de toda a situação vivida pela Binance, corretora de criptomoedas, está sendo cotado em 261 dólares com alta de 1.87%, isso é muito bom pro BNB ali, né, que vem tentando se recuperar após essas semanas que passou ali complicadíssima, olha só, gente, você viu ali, ó, a BNB foi buscar valores baixinhos na casa de 228 dólares, né, no auge ali de toda especulação em volta da Binance, porque disseram que a Binance estava em solvente, e depois disso a Binance sai de 228 dólares, né, e volta aí para essas cotações na casa de 261 dólares, né, caiu bastante, porque o BNB estava em 290 dólares, e começaram todos esses rumores fazendo com que o BNB realmente afundasse bastante, e ainda existem ali analistas que acreditam que o BNB pode bater valores abaixo de 100 dólares. Vamos ver o que vai acontecer, né, meu povo. Olha só, gente, depois da Binance corretora de criptomoedas, outra grande corretora de criptomoedas está passando por uma situação complicadíssima, e as coisas parecem que estão ficando feias, né, parece que se repete a situação que foi passada aí pela Binance. Olha essa notícia aqui, gente, da Bitcoinist. RobiToken vê 75 milhões deixando a plataforma nas últimas 24 horas, né, RobiGlobal, né, galera, quem conhece RobiGlobal? O HT pode vencer ali o FUT, assim como a Binance está conseguindo? Olha só, gente, RobiToken ali, HT, parece estar em um estado vulnerável, pois continua a lidar com o drama que está acontecendo na bolsa de criptomoedas Robi, tá, RobiGlobal. Enquanto a criptomoeda aumentou seu preço de negociação em 3,2% durante as últimas 24 horas, para negociar 4,72 dólares no momento ali que foi feito este artigo, de acordo com o rastreamento da CoinGeekon, o ativo digital continua lutando para recuperar algumas de suas perdas recentes. Olha só, gente, nos últimos 7,14 dias, o HT ali desperdiçou 6,4% e 11,3% do seu valor, respectivamente, e está à beira de outro colapso, conforme sugerido ali por alguns dos seus indicadores técnicos. A Altcoin acabou ficando em posição de sobrevenda, tomando a mais suscetível, né, tornando-a mais suscetível a uma queda significativa de preço que pode ocorrer nos próximos dias. Olha só, gente, vou falar uma coisa para vocês, o que aconteceu? Essa semana já foi ali divulgado que a situação onde a Robi, né, RobiGlobal, estaria demitindo ali 20% dos seus funcionários. começaram a aparecer ali rumores, né, de que a Robi estaria passando por uma situação complicadíssima, tá, e que poderia, assim, levar a Robi à falência. Então, por isso que você começa a ver ali situações como essa, né, você começa ali ver fuga, né, digamos ali, de 75 milhões ali, deixando a plataforma nas últimas 24 horas. Alguns ali falam que, digamos ali, seria um fude, né, dizem que poderia ser apenas ali algo em torno de especulação, mas a situação parece estar complicada, isso mesmo que vocês estão escutando. A Exchange, no entanto, gente, não conseguiu sustentar ali, né, os números apresentados e começou a apresentar ali essas quedas. Olha só, gente, é a notícia que eu acabei de falar para vocês e trouxe para vocês ali dias atrás. Então, fiquem de ouvido em pé. Além disso, a Reuters informou ali que a Robi cortará 20% dos seus funcionários. Segundo declaração do diretor da empresa, né, e fundador da Trond, a empresa está passando por ajustes estruturais. Depois de um 2022 difícil, durante o qual várias grandes empresas falheram e o valor de tokens como o Bitcoin despencou, a Robi é a terceira grande empresa de criptomoedas em poucos dias a anunciar um corte no quadro de funcionários. Na quinta-feira, a Silvergate, né, um banco americano ali, focada em criptomoedas, anunciou que demitirá cerca de 40% do seu pessoal, enquanto o credor de ativos digitais, Gênesis, divulgou ali que demitiria mais 30%. Isso mesmo, ó, Sun defende Robi e chama rumores de fute, seguindo ali a mesma linha do nosso querido CZ da corretora Binance, da Binance Corretora de Criptomoedas. A abordar o assunto ali mencionado, Sun, que só se tornou parte da Robi no ano passado, citou a volatividade e a incerteza pelas quais o espaço criptográfico ali é conhecido. Olha só o que ele disse, gente, é importante reconhecer que o mundo das criptomoedas pode ser volátil e incerto às vezes. Sempre haverá altos e baixos e é fácil ser pego pelo medo, incerteza e dúvida que podem vir com isso. Sun também acrescentou que a empresa está fazendo o possível para não deixar que essas distrações o impeçam de atender as necessidades das demandas de seus usuários. Então, gente, olha só, é mais uma situação ali que pode prejudicar o mercado de criptomoedas. Mas temos, na verdade, que torcer para que essa empresa, essa corretora de criptomoedas não quebre, não só para que os números também caiam, porque se ela fecha ali, os números caem, se ela falha, os números caem, na verdade os números caem, desculpem pela pronúncia, e isso seria muito ruim, muitas pessoas ficariam ali com seus ativos bloqueados, sem conseguir sacar o seu dinheiro, sem investimento, fora os funcionários que perdem seus empregos. Olha só, com todas essas notícias chegando, é difícil acreditar em uma retomada de mercado no curto prazo, por isso que estou ali pensando somente no longo prazo. Mas você tem que tomar a sua decisão, afinal de contas é o seu dinheiro, e você tem que fazer as suas próprias pesquisas. Mas tenha em mente que é um mercado altamente especulativo, um mercado de alto risco, volatividade gigantesca, e tudo isso ali não é mais para sardinhas, e sim para tubarões. Então, trate de se tornar um grande tubarão do mercado de criptomoedas. Coloque aí nos comentários, qual é o teu ponto de vista? Você acha que esse mercado se recupera no curto, médio ou longo prazo? Qual é a melhor estratégia nesse momento? Gostou do vídeo? Deixe seu like, ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, um forte abraço pra você, e até o próximo vídeo, meu gafanhoto!